Música Daee galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui pessoal novamente no MTA DayZ E no vídeo de hoje pessoal eu vou trazer uma novidade que estavam todos esperando Inclusive eu Pessoal, está saindo um novo mapa finalmente para o MTA DayZ Quem está fazendo ele é o Noapalme Ele tem um canal no Youtube também Faz vídeo de MTA DayZ E é um antigo amigo meu E nossa velho, o projeto dele está ficando muito foda Ele está refazendo o mapa inteiro de Xernaros do DayZ Aqui para o MTA E ele já deletou todas as cidades, Las Venturas, Los Santos, Sanferro Ou ele está fazendo por cima delas, eu não sei dizer muito bem Sei que o mapa está ficando muito fora, como vocês podem estar vendo aqui, eu estou jogando E tem um zumbi que está toda hora sendo agrado ali para aquele mercadinho Vou dar uma olhada Se não tem ninguém ali dentro Então vamos entrar aqui bem de boas O servidor já está online pessoal Para quem quiser entrar, eu vou deixar o IP na descrição Está muito bem feito o mapa Mas como ele ainda está sendo desenvolvido Ainda está em desenvolvimento Como esse planeta está vendo ali embaixo, está escrito ali DayZ Extreme Novo mapa Xernaros, 18% Quer dizer que o mapa ainda está em 18% Por ele ser tão extenso pessoal Por ele passar por Las Venturas Sanferro e Los Santos Não deu tempo ainda do Napalm e da equipe dele Conseguirem mapear o mapa inteiro Então tem muitos locais ainda que não tem nada Não tem nenhuma cidade Não tem spawn de itens Mas ele está adicionando aos poucos Vamos tomar cuidado ali que deu para ver uma pessoa conversando no voice chat Isso dá para ouvir isso quando tem alguém perto da gente Estou meio encurralado aqui eu acho Porque eu já vi duas pessoas diferentes conversando Três Eu desativei o chat de som para não atrapalharem no vídeo Porque eu não tenho noção agora como é que está o som Eu não estou mais usando o headset por causa daquela cirurgia Acho que eu ficava mais uns dois meses sem usar o headset Cara, isso que é a merda Então eu estou tendo que gravar esse vídeo aqui com o headset no pescoço Tenho cuidado também que pode ter gente naqueles relevos ali em cima Então como eu estava dizendo pessoal Isso é muito foda Finalmente alguém criou a coragem Criou a coragem de criar um mapa novo Estava esperando isso há tempo já Uma coisa para me motivar a voltar a jogar MTDZ Como eu jogava antigamente Porque ultimamente eu não estava mais com tanta vontade Porque não tinha nada de novo né E agora está saindo esse mapa fodidão aí E pô, está ficando muito bem feito Não está lagando tanto Mesmo sendo os objetos novos aqui Como você pode estar vendo De outros jogos Que estão aqui dentro do universo do GTA Não está lagando tanto E vamos lá né Vamos fazer mais vídeos aqui Então no DC Extreme Que está ficando muito top Ali na frente já tem uma Um negócio dos bombeiros né Que dá spawn de itens militares Eu estava lá antes Saí de lá Ainda há pouco Eu vou entrar lá para vocês verem como é que está Eu estou rodando aqui Gravando a 30 e poucos FPS Claro que não é muito né Mas é uma quantia boa Porque o mapa aqui é todo novo Todos os objetos aqui são novos né Então aqui em cima tem Um spawn de itens No outro lugar tem outro E etc Não vou subir lá para cima Porque só tem spawn ruins Pelo menos por enquanto né Acho que o pessoal já limpou tudo Eu estou aqui numa cidade O Napalm ele marcou no mapa No F11 Aqui a gente pode ver ó Locais onde tem cidades Então todos esses pontinhos vermelhos aí É onde tem cidade tá pessoal Onde você pode enlutear itens E aqui é a 51 do servidor Fica bem em cima da 51 original É tipo num aeroporto tá Daí lá dá muito spawn militar E também tem muito PVP Num próximo vídeo pode ser que eu mostre Como é que é lá Beleza? Eu não quero mostrar muito PVP Aqui nesse vídeo Eu quero mais é É enfatizar aqui o mapa né Dar um destaque ao mapa aqui Talvez então Se vocês gostarem desse vídeo Aqui no próximo vídeo Eu trago PVP Lá naquele local Essa cidade aqui também tem bastante PVP Por isso que eu comecei a gravar aqui Mas agora eu loguei Sei lá Não tinha ninguém ali Simplesmente Tava vazio a cidade Ó Como a gente pode ver né Tá muito peladão o mapa ainda Porque ele tá recém 18% Mas já tem algumas coisas né Futuramente eu acho que o Napalm Vai começar a adicionar mais árvores No mapa Pra deixar um pouco mais realista né E eu não sei se foi impressão minha Mas parece que eu vi uma pessoa ali velho Não sei se tá atrás da montanha Vamos dar uma olhada ali Eu vi uma pessoa Me deu uma impressão E a única coisa ruim Pelo menos eu acho ruim né Não sei se acontece com o PC aqui É que quando eu chego perto Esses relevos aqui Dá muito lag Acho que é um PC que é um FUKA ruim Né Que Quando eu chego aqui perto acontece Uns lags meio tensos Bom Me deu impressão de ter ouvido E visto alguém aqui Só que sei lá Não sei Vamos lá pro outro mapa então Que fica lá na frente Deixa eu Me direcionar certinho Andando assim A gente vai chegar até o mapa Só vamos cuidar pra ver Senão ninguém vai surpreender A gente de longe né Então pessoal Nossa Eu tô muito feliz De ver assim Um projeto novo né Pra Modificar o O DayZ de vez Aqui no MTA Pra motivar As pessoas que pararam de jogar Voltarem a jogar E motivarem também As que Já não estavam mais tão animados Jogando como eu né Eu Eu não queria falar pra vocês pessoal Mas eu não tava assim Muito Mais tão feliz De gravar em MTA DayZ Porque Pô Eu só tinha sendo na 51 Na 51 Eu já fui umas 500 mil vezes Tá ligado Perdeu a A graça Daí o Napalm Me salvou aí Me salvou E salvou muitas pessoas Agora com esse mapa dele Fodão né Eu espero que não esteja Dando lag pra vocês Tá Aqui eu tô rodando A 30 FPS Então talvez fique um pouco De lag no vídeo Já peço desculpas pra vocês Logo de início Se ficar Olha ali já tem um bugzinho Não sei se não carregou Um objeto pra mim Ou vai haver uma caverna Sei lá né Ó Perto da cidade A gente pode ver Que tem árvores já né Que ele já botou Ó Tamo chegando perto da cidade já Vamos tomar cuidado Pra não encontrar ninguém Por enquanto Só tem 17 pessoas online E o servidor Tá sendo muito atacado Pessoal Isso é muito triste Porque porra Tem gente muito invejosa Que não cria negócio novo E fica atacando Dos outros Que tão tentando Criar uma coisa diferente Tá ligado Isso também aconteceu Comigo lá Quando eu tinha lá O servidor de Scamish Sempre tinha um cuzão Atacando Mas isso a gente vai encontrar Em tudo que é lugar Nevernão Só na MTDZ Em todo Tipo de servidor Vai ter sempre algum cuzão Que vai querer atacar Pra tentar Tirar os primeiros do server Mas esse dele Tinha que ignorar E continuar jogando Porque Imagina só a demora Pro Napalm E pra Stave dele Que deu Montar esse mapa fodão E continuar montando Porque eles ainda estão montando Ó Vamos ver Aqui já tem outra construção Tem os loots no chão aqui Empty gas canister Tem mais gente conversando No voice chat ali Dois conversando Ó Vai ver se tão pela cidade Aqui a gente encontra eles Tô com uma SPA shotgun Cheio de arma também Na minha mochila Porém tô com muita pouca munição Nessas armas A que eu mais tenho munição Nessas SPAs Então Espero que ela esteja Bem bufada aqui E tire bastante dano Senão eu tô ferrado Vamos entrar aqui Nessas casinhas Será que tem como entrar? Essa daqui não tem não Essa casinha aqui Eu já conheço Não tem nenhum spawn bom O pessoal passa E já limpa tudo né Querem nem saber Vamos lá Deixar MP5 na mão Qualquer coisa Eu troco o SPAs Que SPAs tira mais dano Que o MP5 Olha só Esse baita desse prédio Aqui ó Pelo que não dá pra Acessar os elevadores Ó já tem um easter egg Aqui ó O easter egg do Jailson Tomando seu suquinho De laranja Que quadro é esse aqui Então a gente tem que merecer Dar uma certa atenção Para os servidores brasileiros Também Em especial O do Napalm Porque ele tá tentando Diferenciar O servidor dele Dos demais E Nossa Sério Parabéns Para o Napalm Para o Stave Que tá fazendo esse servidor Aqui Tá ficando tudo muito bonito Muito bem feito A gente tem também Que Dar um crédito Para o pessoal brasileiro Não só Para os russos Porque Primeira pessoa Primeira nação País Que tentou montar O mapa Novo Para o Muita DZ Foram os russos Só que não sei O porquê Eles pararam Aquele projeto Lá O projeto Infected Area Daí O Napalm Agora Que começou O dele Então A gente tem que Merecer Também Os Ruês De plantão Os BRs Que Estão tentando Modificar O cenário Do Muita DZ Tanto o Napalm Quanto o Feijão Que é outro cara Também Que tá fazendo Um mapinha Diferente Para o servidor dele E é o Brian Cobain Porque a maioria Desses itens Que estão aqui Esses objetos Foram todos Ele converteu Então meus Parabéns Para todos Esses BRs Fodões Estão tentando Fazer o Muita DZ Melhor Então pessoal Eu vou na próxima cidade Que tem ali embaixo Tem duas cidadezinhas Ali embaixo Eu vou na Só numa delas E daí eu acho Que vou encerrar o vídeo Já Porque eu não quero Deixar o vídeo Muito extenso Só quero mostrar Para vocês mesmo Nesse primeiro vídeo Como é que tá o mapa Tô muito emocionado Aqui pessoal Tô gaguejando demais Mas tô pouco me fudendo Quero é Mostrar essa porra Desse mapa Uma vez Porque Ah tá louco Velho Eu queria Que isso tivesse acontecido Daqui De alguém ter lançado Um mapa novo Já há tempo Mas agora Quanto mais pessoas Lançarem mapas novos O Coben O Feijão E o E o Marcelo Também agora O Marcelo Eu quero dizer O Napalm Porque o nome dele É o Marcelo Não é Márcio Perdão Quanto mais pessoas Lançarem mapas novos Mais vai diferenciar O Muita DZ E vai deixar Cada vez melhor Então é isso Estamos chegando Já perto da outra cidade Pena que agora Você tem 17 players jogando Tava jogando Ontem tinha 60 Só que eu não consegui gravar Tava dando um problema No meu flaps novamente Esse meu flaps ultimamente Só tá me trolando Pessoal Tô afim de comprar Um PC novo Mas Porra Tá difícil Falta dinheiro Tô com 700 reais já Pra eu montar um PC novo Preciso de mais 1300 É 1300 É Não, não, não Eu tenho que juntar 2500 Pessoal Preciso de mais Alguns pila aí Ó Mais gente conversando aqui Né Foda velho Eu queria estar usando o fone Pra poder ouvir As pessoas conversando Se eu deixar o volume do jogo Muito alto Você não acabou Ouvindo o eco Né Acabaram do eco Vocês vão ouvir o eco Do Do jogo E eu não vou Como é que eu ia dizer Eu vou ouvir de boa Só que depois No vídeo vai ficar tudo cargado Né Vocês vão ouvir O mesmo som duas vezes Tanto pelo microfone Quanto pelo Pelo alto-falante Aqui do Do fone Essa daqui já tá lagando Um pouco mais Porque tem mais objetos Né Mais cenário Vou dar um Um rolé aqui Espero que Mesmo jogando com 17 De FPS Que eu tô jogando agora Eu consiga matar alguém Se encontrar Não quero passar vergonha Ó Aqui já tem uma hélice backpack É melhor que a minha Nem sei qual é o nome Dessa minha aqui Ó Mochila nova Não tinha visto ela ainda Né Desde Olha ali na frente O player Ó Vamos seguir Vamos seguir Vamos seguir Ah Tem um helicóptero Meu Deus Que lag Lag de FPS De internet também Olha o nobizinho Matei Matei dois Já Não Matei três Mas esses dois Eu não matei ainda Tô dando muito lag aqui Tanto na minha internet Quanto na do VPS E na dos caras também Mas vamos seguir Esses caras aqui Tô nem aí Vocês não tão fugindo de mim Acho que nem me viram ainda Aí meu Matei esses dois Aí com a Com a Combat Pena que o helicóptero Tá explodido Mesmo com 16 FPS Consegui matar os caras Ai meu Deus Eles não tinham arma Eu acho Vou pegar munição aqui De PDW E acho que o Magic Kit também Ele tá com uma arma Mil sei lá o que O nome da arma M mil sei lá quanto Só que eu não vou pegar também Porque eu tô com bastante Armas aqui Então é isso daí pessoal Tem mais gente Eu não estou conversando No Voice Chat Espero no tempo Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostaram Não esqueçam então De deixar aquele joinha Favoritarem o vídeo também E se caso ainda não for Escrita e se inscrevam no canal Beleza Para receberem os vídeos novos Assim como eu postar no canal Meu muito obrigado a todos Lamento se o vídeo Aqui agora no final Ficou com muito lag Isso por causa dos objetos Aqui que são demasiados Né Em um só local Muitos objetos em um local só Dá nisso Valeu então Até mais Um grande abraço E fui Não se esqueçam do like Favorito E compartilhem com os amigos Fui Tô nervoso pra caralho